Não, rapaz, rapaz. Ai, deixa eu te coletar. Dentre dois momentos vai dar entrada na linha número 6, o companhial fazendo a precedência por campanha que termina a sua marcha. Amém. Então o lombeio tem que esperar porque há pessoas ali que ainda vão ver este lombeio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.